Oi, gente! Eu sou o Matheus Viana e antes de mais vídeo, puxa a vinheta, produção! E aí no vídeo de hoje estamos com esse cenário magisco, gente, essa vela maravilhosa, vela falta, vela fake. Olha, pô, até fogo muito rosto. Olha, o Mike é maravilhoso, não é só, não. Pô, gente, que linda! E essa casinha, esse presepe, gente, que a gente tá no Natal, né? E o Natal tá aí. E essa maravilhosa iluminação. Agora a gente vai mostrar pra vocês no baixo deles, ó. Essa iluminação, que eu vou tirar já já, porque também não vai dar muito legal, né, gente? E é isso, gente. Simbora. Hoje vamos para as cartinhas de Natal, gente. O vídeo de hoje é esse, né? Não é que a gente aqui me vai encontrar aí, gente, as cartinhas. Como eu fiz ano passado, eu vou fazer com vocês só as cartinhas do Papai Noel. Vou dar uma lixinha aqui, ó. Veja que tudo é que passa. Só as cartinhas do Papai Noel, a do pai, o da mãe e o dos irmãos, ok? O cenário vai ficar meio que pra cá. E eu vou fazer as cartinhas. Sim, gente. Temos cartinhas aí pra todo mundo. Maria. Márceli. Márceli. Isaías. Minha mãe. Meu pai. Meu pai. Minha avó Lúcia. O Bruno. A minha avó Teresa. O Everaldo. A Sarah. O Vitor. O William e os crianças não, né, gente? Camila. Tem mais. Outra turma. E é isso, gente. Ainda vai sobrar. Olha a do Papai Noel. Ainda vai sobrar alguns que eu vou usar pra outras coisas. Mas, no geral, hoje e agora, nesta live, eu vou fazer a minha cartinha pro Papai Noel. Junto com vocês. Então, vocês se preparem. Que hoje eu não estou pra brincadeira. Primeiro que eu tirei aqui é a decoração, viu? Eu vou colocar assim, ó. No começo. Papai Noel. Pronto. Aí eu vou colocar assim, ó. Querido... Papai Noel. Papai Noel. Este ano de 2021 foi... Eu vou passar aqui e depois eu falo pra vocês que eu escrevi, viu? Eu até me emocionei com essa carta. Gente, eu quero ver se eu for coisa, mas... Pronto. Voltamos. Eu não vou ler o que eu pedi. Mas eu vou ler só o primeiro. Querido Papai Noel. Eu vou ler em uma bola de basquete. Beijo do Matheus. Olha, gente. Está aqui, ó. Papai Noel. Ok? Aí eu vou cortar. Cadê minha tesoura? Hoje eu dei uma tesoura, gente. Tudo chique. Era uma cada notinha, né? Oi. E a Ana é outra. Olha. Eita, gente. Comiou. Comiou a minha tesoura. Tem de repente que vai ser um pouquinho longo, gente. Mas eu estou tentando aqui mostrar o máximo pra vocês. Viu? Depois daqui eu vou escrever umas cartinhas, né? E eu vou ler algumas delas pra vocês. Ok? Então, beijos. Todas. Não era a verdade? Muito fofinho. Olha só isso, gente. É metente. Matheus da Luciana. Não vou botar o endereço. E aqui, ó. Para Papai Noel. Endereço Polo Norte. Aí eu botei a localização dele, o CEP, no meu coração. Vamos, gente. Eu amo. Agora eu vou fazer mais cartinhas. E no final eu boto todas pra vocês aí. Vou ler as da minha mãe e do meu pai. E mostrar as cartinhas que eu fiz. Isso aqui vai estar tudo pronto. Um, dois, três e... Gente, não... Gente, bixi. Cortei. Cortei aqui o meu cenário. Cortei, corti. Pronto. Gente, agora eu vou ler. A única carta que eu vou fazer com vocês da família. Que as outras eu vou botar outras coisas aí. Vocês não podem saber. Né? Por causa dos balados aí. Ó, remetente. Eu vou botar aqui meu nome, né? E que é a da minha mãe que eu vou ler, viu, gente? A melhor mãe do mundo. Nossa. Cada um tem a sua, né, gente? Mas a maior mesmo é Maria. Né? A nossa mãe aí do mundo do céu. E a da terra é a nossa, né? Que é a melhor também. E aí cada um tem o nosso cantor no nosso coração. E aqui eu vou botar, porque aqui nessa carta não veio para Cristina, a melhor mãe do... Gente, desculpa aí se vocês não estão gostando desse vídeo. Não é mãe. Tô criando aqui minhas cartinhas, gente. Foda-me hoje. Endereço. Não posso falar o endereço de vocês, né, gente? Desculpa. Porque senão vão me procurar. Tô brincando, gente. E aqui eu vou botar de novo, gente. No... Com... Ah... Não, eu botei com o papai Noel, gente. Botei. Ó, gente. Aqui é a cartinha da mamãe. E agora eu vou ler. Cristina. Minha querida mãe, hoje neste dia tão especial que é o Natal, dia 25 de dezembro de 2021. Eu venho por meio desta carta lhe desejar um ótimo Natal e um próspero ano novo de 2022. Mas não é só isso. Eu vim lhe dizer que o meu amor pela senhora é maior que tudo nesse mundo. Às vezes eu até penso que sem a senhora e o meu pai, eu não conseguiria nem viver, ou sequer eu nem teria nascido. A senhora e a mulher... Da minha vida. A melhor mãe do mundo. Eu lhe amo tanto, tanto, tanto que eu fiz... Eu peguei esse poema pra senhora. Eu não posso ler tanto o poema do Roberto Carlos, né? Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras. Não sei dizer como é grande o meu amor. O você... Eu não posso ganhar o resto que eu não sei se vocês vão cortar aqui o meu vídeo, né, gente? Senão eu não cantava assim. E eu boquei aqui, gente, uma árvore de Natal, ó. Feliz Natal, ó. Aqui fica até com a pitácora, né, ó. E é isso, gente. Eu não vou ler os outros por causa que eu vou já botar temas aí. A minha mãe... Eu pego... Ano passado as cartinhas foram muito, assim, sem lógica, né, gente? Que eu já bebo, feliz Natal, tchau, 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 tchau. Gente, ontem eu não consegui terminar de fazer as cartinhas. E, ó, vou terminar agora de escrever, ó. Bem aqui, ó. Aqui, ó. Ó, aqui, ó. Vou terminar de escrever agora, mas eu vou mostrar o resultado final pra vocês, viu? Agora, já amanheceu, ó. Peraquilo, já tava de tarde. Ontem, né? E vamos que vamos. Cartinhas aí vão ficar prontadas. Pronto, gente, ó. Aqui vai botão de terminar, ó. As cartinhas de todos, ó. Já estão feitas, ó. Vou ler os nomes. Isaías. Aqui. Everaldo. Todo mundo, ó. Cristina, minha mamãe. Eu já li pra vocês, né? Vó Tereza. Aqui. Para meu pai, Clécio. Aqui para Maria. Aí aqui para Marcia, ali. Aqui para o Bruno. Aqui para a Sara. Aqui para a Andressa. Aqui para a Camila. Aqui para o Vitor. Aqui para a Tia Telma. Aqui para o Anderson. E aqui para o Tio André. Espero que eu não tenha esquecido de ninguém, né? O papai não, eu já até me vejo pra lá. E é isso, gente. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. E esse é o Tio André. Eu sou o Tio André, eu sou o Tio André, eu tenho 4 vídeos por semana. Tenta, quinta, sábado e domingo, às seis horas da noite. Você não pode perder nenhum. Um beijo. E feliz Natal para vocês. Tchau.